Olá, boa tarde para você que acompanha a programação do AmazonSat e começa agora o programa Amazônia Agora, sua revista eletrônica diária todos os dias a partir do meio dia aqui no AmazonSat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida. E essa linda imagem que você confere aí da sua casa é aqui no Palácio Rio Negro, no centro da cidade de Manaus, grande parte dos nossos programas ao vivo são feitos daqui, você pode estar vindo aqui visitar, conhecer também os bastidores dos programas e conhecer esse espaço cultural maravilhoso. Você pode interagir com a nossa produção através de SMS do número 92, código daqui de Manaus, 81366669. E lá no nosso Facebook você curte as fotos, as entrevistas que foram lá durante a semana e você pode estar deixando também o seu recado. Se você por acaso estiver aniversariando hoje, em nome de toda a equipe do AmazonSat, eu quero te desejar parabéns e muitas felicidades. Vamos conferir agora quais os destaques do programa de hoje. Com a chegada do pós-cheia, a administração do Porto Graneleiro começa a contabilizar os prejuízos. Centro de Especialidades Odontológicas vai atender população da Zona Norte. E ainda, galerias populares definitivas vão oferecer diversos serviços aos frequentadores. Sua revista eletrônica já está no ar. E hoje é quarta-feira, dia 30 de abril, finalzinho do mês, chegou para muitas pessoas. Hoje é um motivo de muita alegria porque é quinto, sexto é feriado, já tem gente se preparando para ir para o sítio com a família. É só importante você tomar cuidado aí no trânsito, nas estradas aqui da nossa cidade. E um milhão de reais, esse é o valor estimado do prejuízo causado na estrutura do Porto Hidroviário de Porto Velho devido à cheia do Rio Madeira. Vamos conferir na reportagem. O porto flutuante do Cainágua em Porto Velho foi inaugurado em agosto de 2012. Só que a cheia do Madeira danificou a estrutura. As imagens mostram o estrago no prédio da administração do terminal de passageiros e no flutuante, que teve um dos cabos arrancados. Segundo o diretor do Cais, o prejuízo da infraestrutura do porto do Cainágua é superior a um milhão de reais. Dentro do retroporto realmente não sobrou quase nada. O efeito banzeiro destruiu toda a fiação elétrica, seus componentes, aberturas, janelas, as salas de administração, todas elas foram danificadas. Quando o rio baixar de vez e secar um pouco, deve-se fazer um levantamento técnico através de engenharia para fazer a reforma total do porto. Chegar próximo ao Cainágua só enfrentando a lama. O jeito é esperar o rio baixar para se ter uma ideia mais exata do que restou. Pelo terminal, passava 5 mil pessoas e 4 mil toneladas de frutas e hortaliças. E a população da zona norte de Manaus ganhou o novo centro odontológico de especialidades. O prédio foi inaugurado na manhã desta terça-feira e vai atender crianças de 0 a 3 anos, além de pacientes com necessidades especiais. A cidade de Itapiranga diz que o rio baixou o centro odontológico de especialidades. Constante 356 quilômetros de Manaus, festeja no próximo dia 2 de maio o 20º aniversário das aparições da Virgem Maria que recebeu o título de Rainha do Rosário e da Paz. São esperados mais de mil peregrinos vindos de Manaus e de outras cidades brasileiras e de alguns municípios vizinhos. Um dia antes, no dia 1º de maio, amanhã, a população católica de Itapiranga festeja o dia também de São José Operário. E o prefeito de Manaus anunciou mudanças na construção das galerias definitivas que serão ocupadas pelos trabalhadores que hoje estão nos camelódromos provisórios. Vamos conferir na matéria. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito durante o café da manhã realizado com os camelôs na manhã desta terça-feira. De acordo com a nova proposta, as galerias definitivas passarão a oferecer atendimento de serviços públicos e privados, agências bancárias, além de pequenos trabalhos como de costureiras e concertos diversos. O próprio estacionamento do shopping T4, que antes tinha em seu projeto 700 vagas para veículos, será ampliado. O shopping terá também salas de cinema. Ele é um shopping espetacular, porque ele vai ter até cinema, vai ter três quadras esportivas, que o terreno permite. Três quadras esportivas e uma pista para caminhada, corrida e uma faixinha para bicicleta. Vai ser uma coisa espetacular realmente. Agora, os outros vão ser muito bons, vão ter todo o aparato. O encontro com os futuros microempreendedores firmou a parceria com a operadora de telefonia TIM, que a partir de agora fará também a divulgação dos camelódromos. Por meio de inserções comerciais em rádios, TV e jornais impressos, a empresa é a primeira da iniciativa privada a promover o desenvolvimento da atividade praticada nos centros de compras. A gente sabe da dificuldade que eles estão passando e a TIM veio a somar com isso. Então, ela está entendendo que ela pode ter uma participação muito interessante com relação à questão dos provisórios. Com a chegada do Dia das Mães, a expectativa é de melhoria nas vendas. A empresa promete sortear brindes de hora em hora dentro dos camelódromos como forma de atrair mais clientes. É no momento da dificuldade que a gente tem que encontrar os parceiros. No momento da dificuldade que a gente tem que encontrar os parceiros. Então, a TIM vem em uma boa hora, chegou em um bom momento para que possa fazer, divulgar e dar um apoio moral para a gente. Estamos vésper na Copa do Mundo, vésper no Dia das Mães que diga e vésper na Copa do Mundo. Então, ela está vindo contribuir com a cidade de Manaus e contribuir com os trabalhadores. E o Comando Militar da Amazônia tem um novo comandante. O general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que teve passagem marcante pelo CMA, passou o cargo ao general Teófilo Gaspar de Oliveira. A banda de música do Comando Militar da Amazônia. A noite foi movimentada no pátio de formatura do Comando Militar da Amazônia. Os soldados da região desfilaram em honra ao novo comandante. O general de Exército Vilas Boas passou o comando para o general de Exército Teófilo, que assume o Comando Militar da Amazônia e tem a missão de cuidar da maior fronteira do país. Estou vindo do comando da 12ª região militar aqui na Amazônia, região Mendonça Furtado, onde estive por dois anos e três meses apoiando os ribeirinhos, regularizando terras para esses ribeirinhos aqui nos nossos terrenos do Exército Brasileiro. E recentemente, na enchente de Humaitá, nós estamos com a estação de tratamento d'água e apoiando junto com o nosso 54º Batalhão de Infantaria de Selva, os indígenas, no caso dos índios Tenharim. Durante três anos, o general Vilas Boas comandou o CMA, quartel que abrange um total de efetivo de aproximadamente 19.500 militares espalhados pela Amazônia. O oficial está indo à Brasília para assumir o comando de operações terrestres. Tivemos uma colaboração e uma adesão muito grande de toda a sociedade do Amazonas, das autoridades, dos órgãos do governo, órgãos de empresas, órgãos não governamentais. Isso estabeleceu uma sinergia e acabou resultando num... o resultado foi extremamente produtivo. O senhor considera que a Amazônia é a região em que a missão é mais árdua do Exército? Não, não, mais árdua não, mas com certeza é a mais gratificante pela identificação que nós temos com a região e com a gente Amazônia. O comandante do Exército Brasileiro, general Enzo, veio a Manaus para autorizar a passagem de comando. Como é que o senhor pode avaliar essa gestão do general Vilas Boas aqui no Comando Militar da Amazônia? Correspondeu amplamente a expectativa nossa. Foi um comando de sucesso e também nós não temos a menor dúvida de que o general Teófilo, com a experiência que já tem aqui na região Amazônica e pela sua capacidade, vai continuar com a mesma parceria que tem com os órgãos federais, estaduais, municipais e também cumprindo principalmente a missão do Exército. E agora atenção você contribuinte, hoje é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda e quem ainda não fez essa declaração é bom se apressar para evitar a mordida do leão. A declaração é somente pela internet, no site receita.fazenda.gov.br. O contribuinte baixa o programa da declaração e da transmissão de dados. O prazo está encerrando, 30 de abril, meia-noite. Não haverá prorrogação. Até o fim da semana passada, em Rondônia, 100.937 pessoas fizeram a declaração, 59% do total esperado, que chega a 170 mil. Ano passado, nessa mesma época, 11 mil pessoas a mais já haviam declarado. A média nacional até agora é de 51%. O Conselho da Receita é não deixar para o último dia. Se agilize para não deixar para a última hora, para não acontecer nenhum transtorno. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta com a sua revista eletrônica. Lembrando que você pode interagir conosco, nos enviar uma sugestão ou uma crítica para o programa Amazônia Agora. Nós temos um e-mail, amazôniaagora.com.br. A gente volta já já. Amazônia Agora.